Bendita sejas, Senhora das dores Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos hoje para o quarto dia da nossa novena dedicada à Nossa Senhora das dores. Com muita fé, com muita devoção, rezemos agora a oração da novena. Oração de Nossa Senhora das dores Minha mãe dolorosa, não quero vos deixar sozinha com as vossas lágrimas, mas quero acompanhar-vos com as minhas lágrimas. Esta graça vos peço hoje, permitir-me uma compreensão sempre maior da paixão de Jesus e vossa, para que em todos os dias da minha vida eu possa ser solidário com as pessoas que sofrem, vendo nelas vossas dores e as do meu Redentor. Elas me alcançarão o perdão, a perseverança, o céu onde espero cantar a misericórdia infinita do Pai por toda a eternidade. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora em silêncio, apresente por intercessão de Nossa Senhora das Dores a sua intenção. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Querido irmão, querido irmã, querido amigo e amiga, hoje é o quarto dia da nossa novena dedicada à Nossa Senhora das Dores. No dia de hoje, nós vamos meditar sobre uma das dores que seguramente mais tocou, foi mais dura para Maria Santíssima, a nossa mãe viver. Nós estamos falando no quarto dia da quarta dor. Maria Santíssima encontra o seu filho no caminho do Calvário. O filme A Paixão de Deus, o filme A Paixão de Cristo representa bem o encontro de Nossa Senhora das Dores. A Bíblia diz desse encontro de Nossa Senhora com Jesus? Não, ela não diz. A Bíblia diz que lá no alto do Calvário, e é a quinta dor, aquela que nós vamos ver amanhã, Jesus olha para o discípulo amado e diz, discípulo amado, eis aí a sua mãe, mulher, eis aí o seu filho. Mas se Maria, se Nossa Senhora estava do lado de Jesus no Calvário, é óbvio que ela subiu junto com ele. E é óbvio que ela não passou a noite toda com ele, quando ele foi julgado. Ele foi julgado, Nossa Senhora estava fora, e em um determinado momento eles se encontraram. Então aqui nós estamos meditando, essa é a quarta dor, o encontro de Nossa Senhora com Jesus. Eu coloco a mão assim, e eu fico pensando, não é questão de chorar, o padre não vai chorar, mas eu imagino a dor de Nossa Senhora, a dor de Nossa Senhora. Sabe, quando você olha assim nos olhos do pai, da mãe, de um amigo e de um amigo, depois de uma vitória, sabe, ou num dia do aniversário, depois de uma conquista, parece que os olhos assim sorriam. Agora imagina a mãe olhando nos olhos do filho e vendo o filho com uma tábua nas costas, o filho sendo chicoteado. Imagina os olhos da mãe. Aquilo doía mais do que se fosse no próprio corpo dela. Alguns dizem assim, ah, eu tenho medo de amar Nossa Senhora, de ser idólatra, de passar dos limites. É, eu tenho medo, então, de ofender a Deus. Querido irmão, querida irmã, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo que você não vai amar Nossa Senhora mais do que Jesus amou. Fica tranquilo, tranquilo. Você pode rezar o texto, pode ter imagem na sua casa, pode até dobrar os joelhos na frente de Nossa Senhora, pode visitar lugares onde tem aparições de Nossa Senhora, você pode fazer tudo. Fica tranquilo, você não vai amar Nossa Senhora mais do que Jesus. Isso daqui é preguiça de gente que não quer rezar, ou cabeça fraca de gente que está sendo manipulado, está sendo destruído por pensamentos, cabeça e mentalidade protestante, das duas uma. Então, fica tranquilo, tranquilo. Você não vai ultrapassar Jesus em amor, e Jesus não foi idólatra. Então, você pode ficar tranquilo, que por mais que você ama Maria, você não vai amar mais do que ele. Então, fica tranquilo, tranquilo. Esse risco eu já estou explicando aqui para você não ficar com peso na consciência. Você não vai amar Nossa Senhora mais do que Jesus amou. E ele não foi idólatra, então você também não vai ser. Pode ficar muito tranquilo, muito tranquilo. E eu fico imaginando esse olhar, esse olhar, esse encontro. Era como se fosse Nossa Senhora dizendo, filho, se eu pudesse eu estaria no seu lugar. Filho, a mãe está aqui com você. Imagina a força que aquilo deu para Jesus. Ela não ficou em casa fazendo pão. Ela não ficou com a melhor amiga fazendo um passeio. Ela não ficou nem na sinagoga, ou no templo, ou na própria casa, rezando, impedindo a proteção de Deus. Não, ela estava lá do lado. Nas horas mais difíceis, Nossa Senhora estava do lado. Quando tem gente que diz assim, ah, no presépio. Ué, no presépio, nós só temos duas certezas de um presépio. Claro que tem que ter São José. Mas aqui tem que ter duas certezas de um presépio. Onde você vê um bebê, tem que ter uma mãe. O pior que seja a mãe. Se saiu de dentro dela, se foi gestado de dentro dela, se ela concebeu, onde vê um bebê, vê a mãe. Então, no presépio, tem que ter duas coisas, é Nossa Senhora e Jesus. Então, desde o momento da concepção até o momento da crucifixão, ela estava do lado. E aqui, possivelmente, não vai ter nenhum protestante assistindo. E se tiver aqui, que já fique claro. Querido irmão protestante, sabe por que nós veneramos tanto Nossa Senhora? Porque nós somos gratos. Sabe por que nós veneramos tanto Nossa Senhora? Porque isso é uma questão de caráter. Caráter, caráter. O que significa caráter? Caráter é você recompensar as pessoas por aquilo que elas fizeram. Nós amamos e veneramos Nossa Senhora por questão de justiça. Justiça. O que é justiça? Justiça é você dar a cada um o que é devido a cada um, por aquilo que ela passou, por quem ela é, respeitá-la, defender o nome dela. É questão de justiça. É que, ah, padre, você está me chamando de sem caráter? Toma, faça a interpretação como você quiser. Não estou falando isso, mas interpreta como você quiser. Isso é problema de cada um. Porque eu estou dizendo assim. Nós amamos Nossa Senhora por quê? Porque nós somos justos, porque nós temos caráter, caráter, porque nós temos consciência, consciência que isso é merecido, porque para nós é algo muito claro que jamais nós vamos conseguir amá-la mais do que Jesus, o seu Filho, amou. Eu fico imaginando esse encontro de Nossa Senhora, não no alto da cruz. No alto da cruz também foi difícil, mas o primeiro encontro, sabe? O primeiro encontro, a primeira troca de olhares, o primeiro momento, depois que Jesus foi condenado. Depois que Jesus foi condenado, o primeiro momento que ela encontrou Jesus depois da condenação. Essa dor, eu acho que ela lembrou aquilo que Simeão falou, uma espada vai transpassar a sua alma. Querido irmão, querido irmão, o padre encerra dizendo assim, fica firme, fica firme, fica firme. A dor machuca, a dor fere, mas a dor não nos condena. Muito pelo contrário, quem sofre com sabedoria, perseverança e fidelidade está salvo. Obrigado mãe, pelo teu olhar de segurança, teu olhar materno para com seu Filho Jesus. Mãe, nós te amamos. Em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo. Amém. Antes de encerrar, mãe, nós te amamos, não só amamos, nós te admiramos. E nós agora queremos estar do teu lado. Oh mãe dolorosa, que aflita chorais, repleta de angústias, bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. A voz de Simeão, no tempo a escutais, cruéis profecias, bendita sejais, bendita sejais. Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. O céu manda um anjos, o céu manda um anjos, dizer que fugais, da fúria de Herodes, bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. Voltando do templo, Jesus, não achais, que sustos sofrestes, bendita sejais, bendita sejais. Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. Que dor indizíveis, que dor indizíveis, quando encontrais, com a cruz às costas, bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. A dor ainda cresce, quando contemplais, Jesus expirando, bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. No vosso regaço, seu corpo abrigais, Com ele abraçada, bendita sejais. Bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. Bendita sejais, Bendita sejais, Bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores.